Agora eu tenho o prazer de apresentar a vocês uma vez mais nossos convidados que já contribuíram para essa conferência, mas que estarão apresentando um somatório, um resumo de cinco minutos do que nós realizamos e da direção a tomar a partir daqui. Vamos fazer isso primeiro com o grupo que está sentado aqui à frente e depois esse grupo será seguido por outro grupo logo após. Vamos primeiro ouvir de Mariano Hernan, presidente da Corte do Supremo Tribunal da República Dominicana. Ele aprendeu, ele soube bem há pouco tempo. Logo em seguida, o professor Tomo, que é professor emérito de liberdades religiosas no centro norueguês da Universidade de Oslo e será seguido pelo presidente Meria, seguido por professor Mila Filopovic, que está aqui na primeira fila, professora de estudos religiosos na Academia Nacional de Ciências da Ucrânia. Ludmila será seguida por Guilherme Garcia, professor da Universidade de Lima, no Peru. e ele será seguido por presidente Modra Abubakar da Singapura. E passaremos adiante depois deste grupo. Muito obrigado. E é uma honra poder falar para vocês nesta última hora. me foi dado permissão para o meu querido amigo para apresentar um ponto que eu falei sobre secularismo de acordo com a Noruega. Mas eu não estou dando honras à Noruega O professor que está aqui conosco, o Heiner, ele sempre, sempre, ele tem apresentado certos aspectos do secularismo que eu apresentei para vocês. É interessante a apresentação que foi dada sobre os ismos, secularismo, comunismo e assim por diante. E aqui está a visão dele. De acordo com com esse professor, o secularismo é algo que nós chamamos de secularismo político. Pode ser aplicado aos estados, aos governos de todas as sociedades que no que diz respeito à pluralidade de religiões e comunidades e assim por diante. Sociedades como a diversificação religiosa. O secularismo político, de acordo com o Heimen, e eu estou citando, e é da maneira como nós temos na Noruega. Esse é o princípio que o Estado não deve se identificar com nenhuma entidade religiosa ou estilo de vida dentro daquela sociedade. Ele não deve se identificar, mas deve respeitar e proteger e facilitar cada uma dessas religiões e comunidades. Desta maneira, o Estado secular, de acordo com o Heimen, ele mostrou não é um inimigo da religião, mas não se identifica com nenhuma religião por uma boa razão para que possa ser justo e neutro. Eu acredito que o ponto principal é que todos nós podemos ter secularismo e ao mesmo tempo e não estamos batendo cabeças ou indo em contra com as religiões. O que eu apresentei para vocês diz que o governo ele é secular, mas ao mesmo tempo respeita, protege e na Noruega também provê ajuda financeira para cada para cada comunidade religiosa que tem o desejo de fazer isso. Eu sei que os mormos na Noruega eles não querem isso, eles não aceitam o dinheiro do governo, é contra a nossa crença. Então, muito obrigado. Esse é o que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada por dar-me a oportunidade de poder falar a vocês. Eu confesso que quando eles me dizem que eu tenho que falar por cinco minutos, eu fico nervoso porque eu me acostumei a falar muito e quando eles me limitam parece que estão me tirando a liberdade. Eu sou da República Dominicana, o meu nome é Mariano Hernan, presidente da Suprema Corte da Justiça desse país do Caribe. Neste simpósio, eu acredito que eu aprendi muitas coisas importantes. O valor da reflexão como uma forma de chegar a saber o lugar que nós ocupamos no plano de Deus. Cada um e isso tem um valor fundamental. O homem busca paz. o homem busca paz e toda a sociedade através de todas da história de todos os tempos. Antes que se diga uma crença, se chame religião ou qualquer outra coisa ou de qualquer outra maneira. Mas existe uma crença e essa é uma confirmação que eu levo comigo deste simpósio. Outra convicção que eu levo também é como o homem se dividiu através dos tempos de diferentes crenças. Eu tenho a minha própria opinião. Cada pessoa forma sua própria convicção daquilo que vê, escuta, daquilo que compartilha permanentemente. o que essa pessoa aceita como verdadeiro se converte à sua própria religião. De tal maneira que a religião verdadeira para cada um de nós é a religião que nós professamos. E quando nós professamos qualquer religião, não nos interessa escutar as opiniões das demais religiões. A minha própria convicção pessoal. outro aspecto muito importante e repito a mesma palavra. O importante no homem deveria ser não ter resposta para ele mesmo. A resposta tem um ser superior e aí está a necessidade de acreditar. A revelação é um processo contínuo. Deus é pessoal para cada pessoa. Não existe um Deus estrangeiro. Cada um de nós tem o nosso próprio Deus. Aprendemos no entanto nós aprendemos do testemunho dos outros. Aprendemos do testemunho dos outros. O homem ele vive com falta ele vive procurando explicações permanentemente e quando ele encontra uma fé parece que encontra a explicação a tudo que ele procura. No entanto desde que nós encontramos essa explicação que tanto procuramos parece que nos mandam a defender permanentemente. então a crença se volta num argumento de defesa permanente daquilo que nós temos aceitado como aquilo que é verdadeiro. Outro aspecto que me chama atenção é como a religião é importante em todos os aspectos da vida. É importante a comunicação, é importante no direito, é importante na ciência, é importante na vida diária de cada um de nós. Somente o instruído e isso é importante aprender e aprender as diferentes religiões porque somente uma pessoa instruída se prepara para conhecer a Deus e conhecê-lo plenamente e eu acho que o homem preparado está em maiores condições de conhecer a Deus e para encontrar Deus que o homem ignorante. o que é preferir o secularismo ou a religião? O mundo moderno parecia que se inclina pelo secularismo e pareceria ser que se inclina para o laiquismo mas cada passo que você dá para frente e você fala de secularismo e de religião e de laiquismo parece que não pode viver sem eles. não sei mas essa é a minha convicção falamos de tudo mas no fim terminamos acreditando em alguma coisa e essa passa a ser a sua própria religião então no entanto tem um outro aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês mesmo que nós tenhamos uma religião aprendamos a compartil a respeitar as outras compartilhar as crenças é respeitá-las respeitá-las eu dizia numa intervenção de ontem que eu como juiz da Suprema Corte da Justiça sempre estive preparado para dizer no mesmo tom no mesmo nível de voz dizer-lhes sim e dizer-lhes não a uma pessoa crente dizer sim e dizer não a um crente da minha religião é para isso que precisamos nos preparar para isso nós precisamos prudência e a prudência requer reconhecimento alguns fenômenos me chegaram me encheram de um pouco de preocupação me chegaram me deixaram preocupado como em alguns países a situação de intolerância que somos capazes de matar porque não acreditam naquilo que nós cremos se é que nós cremos em alguma temos uma crença determinada e me perdoem que eu mencione um caso o caso da Nigéria me deixou profundamente perturbado 118 milhões de habitantes com uma situação tão grave e para finalizar eu tenho muitas coisas que eu refleti que gostaria de mencionar mas o que eu quero e termino compartilho a reflexão com vocês eu digo que todos nós cremos em algo e algumas vezes às vezes eu penso que eu até esteja enganado então eu me pergunto e eu deixo a pergunta a vocês em que que vocês acreditam o que não creem essa pergunta que eu deixo a vocês porque não encontrei resposta e não a encontrei eu vou ler o livro de Humberto Eco para ver se ele me dá resposta em que que creem aqueles que não creem muito obrigada professor Felipe obrigado por essa oportunidade de compartilhar minha experiência não é não é sobre a minha experiência pessoal eu queria compartilhar as experiências de todo o país do país que eu represento que é a Ucrânia e isso quer dizer que os eventos do inverno de 2013 foram 2013 2014 foram muito tristes muito difíceis e isso é algo que nós debatemos aqui durante toda a semana mas a nossa teoria na verdade é refletida na prática essa é a prática do Maidan da praça onde os representantes das diferentes denominações estavam orando e eu gostaria de apresentar para o centro de a lei e a direito e religião esse livro que é o Maidan e a igreja Maidan é o símbolo da segurança da secularização e da sociedade e a igreja é o símbolo do suporte ao povo que está buscando liberdade independência e o direito para escolher o futuro não mais associado com os ideais comunistas mas sim com os ideais dos países civilizados eu gostaria de apresentar esse livro para a sua biblioteca e também tem uma versão em inglês e gostaria de dizer que a conferência uma conferência como essa onde somos os ucranianos participaram todos os anos eu gostaria de dizer que vocês escolheram o povo certo as pessoas certas para virem a esta conferência porque eles podem estar orgulhosos de que isso seja implementado na Ucrânia uma coisa que discutimos aqui eu gostaria de agradecer ao Paul Durham e a escola e todo este staff porque pelos últimos anos nos ensinaram estamos aqui nesta grande escola de tolerância e acredito que este este sonho de ideais que são conhecidos para todos e mesmo nas minhas palavras que combinam religião e secular e mundo secular e mundo religioso na Ucrânia se demonstra que não haverá que nós vamos nos levantar e lutar por uma sociedade e nós estamos em aliança estamos em cooperação para um entendimento mútuo e assistência mútua daqueles que acreditam e que não acreditam e aqueles que defendem valores seculares aqueles que não devem sofrer perseguição por causa de suas crenças religiosas somos gratos à universidade que nos uniu a todos aqui nesta conferência e quero agradecer a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias aqueles que baseado em sua própria experiência depois de grande perseguição famílias que sofreram tanto com a perseguição num tempo que e naquele tempo eles decidiram que a sua experiência não deveria se repetir na história do mundo e portanto eles são os lutadores pela liberdade de religião e tolerância entre as diversas denominações eu gostaria de sugerir gostaria de desejar a vocês sucesso para a sua igreja e para todos e na Ucrânia a Ucrânia valoriza a sua experiência e é muito positiva com relação a vocês e esperemos que muitos mais possam vir e aprender das suas experiências obrigada a farandry A apresentação do professor Patin nesta manhã sumariza muito bem o que está acontecendo no que diz respeito ao secularismo e também foi definido pelo professor Schwartz eu gostaria de falar apenas três pontos tópicos, pontos primeiro a implementação do registro das igrejas tem sido algo muito importante na América Latina não é necessário de acordo com as nossas leis mas ao se registrarem facilita a parte administrativa dessas entidades se eu puder usar a definição entre o que nós falamos entre as definições e a parte prática o registro dessas entidades no nosso caso é muito importante existe uma tendência de promover a liberdade de religião na América Latina a fim de regular o direito de crença que é dado em todas as constituições dessa maneira eu gostaria de concluir e usar algum dos minutos que me for dado o secularismo é uma realidade na América Latina mas em muitos países a igreja católica de alguma maneira tem um reconhecimento especial quais são os desafios que temos é que os mesmos benefícios sejam dados a todas as igrejas e finalmente que Deus Alá o Ser Supremo seja lá como ele seja chamado ele possa nos levar em segurança de volta aos nossos lares muito obrigada professor Garcia eu gostaria de ouvir Mohamed Abubaka presidente da Singapura senhoras e senhores boa tarde eu tenho o privilégio de ter sido convidado para esse esse simpósio de lei e religião nos últimos dias os palestrantes ilustres eles falaram no tema deste simpósio nas variedades do secularismo religião e lei este simpósio tem com certeza trouxe a minha perspectiva de compreensão do secularismo lei e religião dos vários países e continentes neste mundo a informação e a experiência que eu ganhei deste simpósio não tem valor e definitivamente vai acrescentar o meu trabalho na Singapura e em outras partes do mundo em promover paz e harmonia entre as diferentes raças e religiões eu agradeço também pela oportunidade que me foi dado de compartilhar como a sociedade religiosa vive e também o secularismo na Singapura eu acredito que os delegados de mais de 45 países que estão conosco neste simpósio incluindo a mim que este simpósio tem sido tão bem organizado e tem sido extremamente significativo para cada um de nós nós estamos muito agradecidos para o centro internacional de estudos de lei e religião da faculdade de direito da universidade de Brigham Young e o comitê de organização e por final em nome de todos os delegados eu gostaria de expressar a nossa gratidão sincera para a hospitalidade maravilhosa estendida a todos nós por meio do comitê que organizou e principalmente por esses voluntários da BYU que realmente fizeram com que a nossa estadia seja inesquecível e eu espero poder conhecer cada um de vocês na Singapura obrigada a todos para a primeira onda de participantes e agradecemos que voltem aos seus lugares para que o próximo grupo possa tomar lugar aqui à frente professor de Sogan na Coreia do Sul ele falará primeiro seguida por Susan Bridge líder do time da equipe de direitos humanos de não discriminação do Reino Unido ela será seguida por J. Clifford Bolas que é juiz emérito da corte de apelação americana e depois a professora Elizabeth Clark nessa ordem prosseguiremos professor Elizabeth por favor venha se juntar a nós boa tarde a todos senhoras e senhores fui convidado para falar de uma avaliação desta conferência nos últimos quatro três quatro dias e a minha avaliação é baseada na minha experiência pessoal nesta grande conferência nos últimos três dias eu a maioria dos participantes são senhoras e senhores em cidadãos sêniores e esta conferência própria é contemporânea para senhores e senhoras e para cidadãos não para geração mais jovem mas eu espero que não apenas os mais velhos mas que os da geração mais jovem possam vir também e compartilhar a ideia e dar prosseguimento a essas ideias para a próxima geração acredito que direito e religião são dois pilares importantes para manter a sociedade a ordem nela e paz e para estabilizar e guiar-nos através da nossa vida cotidiana a sociedade moderna no mundo estão sofrendo de doenças e de desordens e estão se debatendo com problemas enfrentando problemas e não há paz então quando eu quando eu decidi vir a esta conferência eu gostaria de trazer levar alguma coisa para o meu país de origem porque é tão esse assunto é tão importante para nós e durante esta conferência eu vi que foi como um hospital diagnóstico e algumas receitas foram dados a nós através dessas ideias como diagnóstico muitas pessoas incluindo a mim não estão familiarizados com a secularização ou com a secularidade os conceitos são diferentes mas através dessa conferência eu fui guiado e recebi esclarecimento de que existe uma diferença conceitual entre secularismo e secularidade político e etc então essas variações de secularização muito possíveis no mundo acredito que no meu país e também em outros lugares que estão sofrendo com problemas semelhantes hoje em dia muitas sociedades estão sofrendo de crises de legitimidade de confiança a falta de confiança pública e falta de autoridade então muitas estão imaginando esperando um tipo de receita para possa suprir isso na sociedade eu acredito que em cada país onde onde existe um escalão religioso ainda há autoridade de ainda há muitos problemas sociais como receita então eu sigo uma forma de consenso para ou então alguma forma de chegar a um consenso queria lhe dar um exemplo da Coreia eu não estou representando os países do leste da Ásia mas eu vi um relatório dessa região leste da Ásia da instituição a instituição coreana que fala que o governo deve ser neutro com relação a religião e a igreja e o estado são domínios separados mas apesar disso as religiões os grupos religiosos têm autoridade usufruem de autoridade então então quando uma nação participa numa cerimônia determinada de um grupo religioso e rituais que são bem vindos porque a sociedade precisa de harmonia e de reconciliação através da religião então eu vi que nos debates desta conferência a Noruega quer manter uma sociedade aberta e a Croácia também e o México é um exemplo de secularização América Latina também e do exemplo espanhol problema francês através dessas experiências eu aprendi muito acho que posso levar uma grande bagagem de volta para o meu país e muito obrigada muito obrigado eu não eu eu fiquei muito impressionada com um dos nossos convidados que disse Dean Bradshaw que ele estava muito agradecido por fazermos bem vindos a sua casa eu posso dizer que isto é uma impressão maior desta conferência que as pessoas da igreja são orgulhosas de sua universidade da sua casa de seus lares da maneira como eles apresentaram a lei e religião e eles nos fizeram bem vindos a essa família eu quero dar o tributo ao professor Durham a todo esse grupo maravilhoso de funcionários e voluntários que estavam tomaram tomaram do seu próprio tempo para nos buscar do aeroporto para nos dirigir nesses veículos pequenos eu não eu jamais permitiria nenhum estudante britânico que fizesse isso mas eles confiam nesses jovens eles compartilham o orgulho que eles têm na organização que eles têm e eu fui muito tocada pela beleza do ambiente e do orgulho positivo que eles têm nessa instituição e obrigado muito por porque vocês fizeram com que o por esse tempo maravilhoso nós agradecemos essa essa apresentação maravilhosa a os estudiosos e as pessoas como eu que estamos focalizados em coisas práticas de alguns assuntos que nós estamos tratando aqui e eu tenho certeza pessoas como eu foram impressionadas pelo número de idiomas que estão sendo interpretados quanto ao assunto seria eu encontrei muitas ferramentas para entender o secularismo parece que é uma coisa que é impossível de parar de pensar de uma maneira que temos uma tendência a pensar que isso é uma coisa que é grande demais eu não sei se eu vou conseguir mas compreender entender as maneiras e de como responder eu acho que foi muito de muita ajuda como uma pessoa que está trabalhando no governo é muito difícil de parar mas eu devo permanecer otimista e fazer o melhor possível para pensar assim eu recebi muita inspiração das palavras do bispo Comensoli ele falou ele deu umas sugestões muito práticas de como enfrentar o secularismo ele disse que nós precisamos dar razões para ter uma fé no contexto da sociedade que nós nos encontramos nós não podemos simplesmente nos revoltar mas aceitar a mudança que está tendo e fazer o nosso caso de uma maneira racional que as pessoas possam entender mas nós precisamos propor e não impor nós não podemos assumir que as pessoas automaticamente pensam como nós precisamos propor uma posição de fé na sociedade de uma maneira lógica e racional que as pessoas possam se relacionar e um ponto muito interessante se você trabalha nas Nações Unidas como eu faço muitas discussões é sobre tolerância tolerância em outras religiões mas o que tolerância significa? e o bispo Comensoli ele disse nós não nós não podemos nos desfazer da tolerância porque ele 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 traz junto todo o movimento de outras pessoas e de outras fés ele diz que nós devemos mover além da tolerância mas diálogo com amizade uns com os outros eu acho que foi uma maneira muito inspiradora de observar isso eu acho que eu fiz muitos amigos e aliados nos últimos dias aqui na qual me dá uma esperança uma força para ir adiante com o trabalho que eu tenho feito e ir contra as opiniões que tenho visto atualmente e eu gostaria de ver a declaração que eu coloquei no meu computador e que tem me ajudado o que diz que ok os corajosos eles vão contra a maré mas os mais corajosos eles lutam eles vão contra e muitas vezes é difícil de nadar contra a correnteza mas é isso que nós devemos fazer e a coragem vem daí então boa tarde primeiro eu estou impressionado com este simpósio e o valor que eles têm e o alto nível de interesse das pessoas que vêm a este seminário eles dedicam sua vida a esse assunto eu gostaria de ter todas as milhas que eles têm milhas acumuladas nas aerolíneas e eu eu sei agradeço a dedicação deles e aqui ao meu lado Elizabeth Clark eles disseram que ela começa quando o ônibus de vocês deixa isso não é verdade porque ela nós já estávamos conversando aqui uma semana atrás sobre o próximo seminário e isso realmente leva um ano inteiro para ter essa conferência com o sucesso que temos experimentado então eu agradeço muito por estar aqui eu eu me foi pedido para falar o que essa conferência faz por mim e isso faz a minha descrição bastante pessoal quando eu sair daqui eu estou voltando eu estarei voltando para Phoenix para o meu trabalho que é juiz da no nono circuito da corte de apelações e o que eu faço quando eu recebo esses resumos dos casos eu faço um sumário para que eu tenha um contexto do que eu devo estar decidindo eu fiz a mesma coisa com esse programa que foi distribuído para nós e eu notei no título variedades do secularismo você acha que é a única coisa de variedade mas existe uma vírgula e depois fala religião então eu não sei se existe variedade de secularismo ou variedade de religião mas tem o e a e a o direito e a lei então pode haver variedade de secularismo e variedade de religião mas indica que não existe variedade na lei talvez seja possível na minha corte mas mas é diferente em outras partes do mundo eu queria falar um minutinho sobre o que isso quer dizer o que significa para mim e como tem me ajudado começamos essa conferência com o direito falando do direito com o senador Hatch que falou do desenvolvimento da lei através do nosso sistema legislativo que tem a responsabilidade única de delinear a lei na separação de poderes no equilíbrio entre os poderes acho que foi bem interessante a discussão e acho que ele se pronunciou muito bem ao apresentar os seus assuntos e agora eu queria falar no que isso significa para mim na área do direito que é a minha área de especialização de que direito estou falando de que lei a maioria dos países tem organizações nas quais tem tem um documento que geralmente chamamos de constituição e essencialmente é um acordo entre as pessoas e o governo de como o governo vai funcionar então começamos com um documento que nos diz como vamos estar constituídos isso é fundamental para um juiz porque nós não não devemos trabalhar por fora da constituição mas sim aplicando a constituição a nossa constituição não foi uma constituição de direitos não existem direitos bom existe um o direito às patentes que está dentro da constituição mas ao lado disso não é não é isso geralmente que se vê escrito a nossa constituição protege as pessoas do governo é isso que os nossos organizadores da nação há 200 anos atrás fez por causa de um processo de um sistema monárquico que era um tirano então eles viram que a constituição deve proteger o povo do governo então não existem direitos no debate da constituição existem alguns direitos que as pessoas deveriam acham que deveriam estar na constituição e isso se tornou o que se chama nos Estados Unidos de Bill of Rights no primeiro congresso continental e a primeira emenda o primeiro direito dessa desse documento de direitos é um que tem sido de grande importância para mim porque é o contrato com o povo e o contrato que eu tenho que seguir diretamente então que tipo de caso eu vou avaliar isso vai me ajudar nos casos que eu vou julgar é difícil saber que variedade nós vamos ver uma coisa que eu aprendi nesta conferência foi uma grande variedade de secularismo eu pensei que isso era uma coisinha pequena e agora entendo que é uma prateleira completa na gôndola de um supermercado e que eu tenho que considerar eu vou ter que fazer a consideração de dois casos que envolvem isso e o secularismo quando vem para o tribunal vai ser religioso e o que a constituição fala sobre o direito à religião ou o direito ao secularismo a resposta é nada nenhum não existe um direito à religião ou direito ao secularismo na primeira emenda o que dá é isso simplesmente impede que o governo estabeleça uma religião oficial eles tinham meio que a nação ia ter uma religião oficial já haviam várias religiões nos estados da época mas eles não queriam ter uma religião nacional não queriam ter uma religião monopolizadora e então o congresso não poderia interferir com o exercício o livre exercício da religião portanto não é que nós tínhamos o direito mas o congresso não podia interferir por que que eles não deram uma série de direitos pela mesma razão que entendemos na economia de mercado se você não tiver um monopólio a melhor maneira é ter empreendimentos livres entre os grupos concorrentes e é isso o que os fundadores da nação americana desenvolveram não haveria uma igreja monopolizadora uma única igreja e todas as igrejas teriam liberdade para pregar e trazer para si as pessoas que acreditavam o congresso não poderia interferir com as regras do jogo cada um estaria por conta própria como vocês sabem o congresso nem sempre viu a constituição da mesma forma que eu tenho visto na minha visão se não há regras na constituição federal então esse assunto é deixado para os estudos para os estados e para a votação que o povo faz eu acho que as cortes não devem tomar essas decisões elas a a a a linguagem aqui foi bem clara para que não para isso foi uma falácia que veio de Thomas Jefferson que não não participou da da constituição nem do Bill of Rights eles escreveu o que os mas os fundadores da nação acreditavam num que para as religiões se não houvesse preferência que não deveria haver uma preferência um favoritismo e isso eu escrevi eu eu nunca vi nada que mudasse a minha mente até hoje e nesse novo processo que veio com essa onda de secular e naqueles que acreditam em religião o congresso não ter a palavra nesse assunto nos últimos dias eu escutei cuidadosamente eu concordei com alguns discordei de outros mas eu formulei ideias e uma coisa que eu determinei é que eu sou bem ignorante nesse assunto felizmente quando o caso chegar para mim alguns advogados brilhantes como o meu colega que é a minha esquerda que já foi minha companheira e ajudante eu poderei estar bem informado através desses advogados mas eu sou muito grato pela qualidade excepcional desta conferência do que foi apresentado e as perguntas que foram feitas foram muito importantes ao escutá-las apesar de não apesar de não ter sido muito atuante na conferência eu vejo a quantidade de tempo impressionante dedicada para e eu sou uma melhor pessoa ao sair dessa conferência do que quando comecei e mesmo que eu ainda não tenha um caso na Arizona que lide especificamente com este assunto eu sei que estou melhor preparado quando eu tiver um caso em mãos por causa de tudo que das apresentações de vocês de todos aqueles que estiveram disponíveis para conversar comigo eu praticamente já estive em todos os países que estão representados aqui e tem sido muito útil para mim discutir e saber o que está acontecendo em cada um desses países obrigada pela sua participação e a minha extrema gratidão e eu espero que vocês vivam para sempre mas por tudo que todos que vocês participaram os tradutores todos que deram o seu tempo voluntariamente porque eles também acreditam que isso é um projeto muito importante no qual todos trabalhamos muito obrigada por estar conosco que dias maravilhosos que eu passei é verdade que nós expendemos um ano planejando isso também é verdade que eu expendi um ano em antecipação pelos quatro dias que estaremos uma associação maravilhosa e oportunidade de estar com vocês então muito obrigada tem sido uma grande oportunidade para que eu pudesse pensar nas perguntas sobre secularismo e a lei e a religião e e ter uma visão acima das nuvens e ver eu pude formar uma figura de cada país que cada um de vocês nos colocou e isso nós precisamos para adicionar e formar essa figura tão bonita o estado do secularismo e onde nós estamos a direção que estamos tomando isso tem sido uma grande oportunidade de pensar juntos a respeito do papel que a religiosidade e os desafios que nós temos ouvido particularmente em geograficamente nesses assuntos que tem apresentado essas perguntas de secularismo e religião de uma maneira que nos causa preocupação mas também eu agradeço por pensar como os membros da comunidade podem receber a força para o bem comum de um país e no espírito que nós temos de incluir e reconhecer o valor que a religião dá para cada indivíduo eu estive pensando sobre uma escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês e isso vem da tradição cristã e é maravilhoso como as outras tradições maravilhosas que vem de vocês e isso vem do novo testamento quando o apóstolo Paulo ele diz para os seus crentes para os membros do corpo que cada indivíduo é parte desse corpo e ele disse eu não posso dizer para a mão eu não preciso de ti nem posso dizer para a cabeça eu não preciso do pé e quando eu pensei sobre isso e não é somente verdade mas ele é verdadeiro em vários níveis como eu vi hoje é também entre a religião e o estado os crentes religiosos e as tradições precisam um estado estável e forte que está baseado na lei para poder florescer e também o estado não pode dizer que ele não precisa de religião porque a religiosidade e a comunidade eles contribuem para florescer os cidadãos e a comunidade de cuidar uns dos outros sem egoísmo com um comprometimento para a lei no senso que foi explicado de obediência a alguma coisa criando um sistema constitucional que vai além do texto e vai à vida das pessoas que respeitam isso mas mesmo além do nível de religiosidade e estado membros de um corpo que precisam um dos outros me chamou a atenção as pessoas que estão aqui hoje que aqueles que somos estudiosos não podemos dizer aos governos ou à mídia ou sociedade ou religião que nós não precisamos de vocês e eu espero que nessa maneira também é verdade que todos nós podemos contribuir a entender e também a oportunidade de atuar e agir a realidade desses assuntos e poder ter uma comunidade onde todos os membros são valorizados e podem contribuir e tem paz em suas contribuições paz e religião em suas comunidades eu posso dizer sem dúvida que depois de ouvir vários dias que eu não posso dizer a todos vocês que eu não preciso de vocês é a interação humana através dessas pessoas maravilhosas que tocaram a minha vida e pudemos mudar de ideias e pude ver melhor o futuro que abençoou a minha vida e eu agradeço por vocês terem vindo de tão longe e fazer parte dessa grande aventura muito obrigada muito obrigado mais uma vez vocês agora é meu prazer apresentar a vocês o nosso último orador vocês os conhecem ou querem conhecê-lo sabem dele professor colman que é professor de direito aqui na nossa universidade também ele é o patrocinador deste evento eu não vou falar muito a não ser que a visão dele que começou isso há 21 anos atrás e continua todos os anos é por causa da visão dele do compromisso dele que muitos de nós trabalhamos com ele somos capazes de conhecer e conhecer cada um de vocês e visitar seus países eu acredito que ele tem trabalhado em cada um dos seus países em todo o continente a não ser na Antártica onde os pinguins estão prontos para a liberdade religiosa eu tenho certeza que ele vai estar lá eu vou passar o tempo a ele para as últimas reflexões eu primeiramente gostaria de agradecer por o pessoal que trabalhou aqui os estudantes e todos vocês que vieram eu tenho andado de avião o suficiente para saber a dificuldade de alguns de vocês viajar de tão longe para chegar aqui eu gostaria de agradecer especialmente aos intérpretes que estão por trás dos bastidores e muito obrigado talvez vocês possam dar uma salva de palma a eles eu gostaria de mencionar eu estou um pouco ansioso no que eu vou falar nessa sessão e falando sobre a tradução e interpretação mas pensando também sobre um tempo muito crítico na minha vida como vocês sabem lei comparativa e às vezes nós nos preocupamos com a lei comparativa por causa que ela é incrível fascinante é porque nós queremos contribuir para a reforma da lei mas a reforma da lei não apenas quando falo para os meus estudantes não é apenas uma parte de engenharia uma cirurgia social que queremos fazer com o desrespeito a religião é uma cirurgia do coração alguém falou aqui dizendo que essa universidade é como se fosse um hospital esse simpósio as pessoas devemos nos preocupar ao fazermos essas coisas as pessoas podem não entender e rejeitar aquilo que nós estamos fazendo pode ter uma uma reação alérgica ao que nós falamos aqui hoje e são assuntos bem complicados o que faz mais complicado ainda é é que às vezes nós vemos um hospital a parte cirúrgica a ala cirúrgica mas não fazemos isso com 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 fazendo isso em vários idiomas e línguas na sessão que foi falada sobre tradução alguns dos membros alguns de vocês não estão aqui mas ele já foi embora eu e ele estávamos numa conferência na Rússia acho que foi em Ságio em Úngaro eu eu tenho conhecido Androff por muito tempo por 20 anos talvez até mais mais longo do que essas conferências ele é judeu ética na parte da sua raça da sua cultura mas uma pessoa que eu tenho conhecido por muito tempo ele estava na Hungária por causa que o pai dele era um senhor de mais de 90 anos e ele tinha que estar lá cuidando do pai dele então é alguém que eu é alguém que escuta tem um ouvido para escutar as necessidades dos outros e no caso do Fernandes e Martínez nesse caso que foi foi enviado para intervenção na corte da Europa ele falou sobre a responsabilidade da tradução da interpretação quem tem o direito de traduzir definir definir os debates no lado secular e no lado religioso e assim por diante e nós temos que entender traduzir se vocês não conseguirem traduzir ou entender nós não não tem não existe diálogo a minha posição é que quando que você traduz como que nós fizemos isso na outra sala onde nós estamos aqui quando você traduz um livro assim por diante nós pegamos alguém que fala aquele idioma aquele idioma aquela pessoa ele aprende uma nova língua e ele traduz então aquele documento na língua nativa dele no secularismo a força a responsabilidade de tradução eles tem uma obrigação de ir e traduzir eles não podem simplesmente dizer os religiosos devem ficar fora da opinião pública por causa que nós não entendemos a linguagem deles por exemplo nessa conferência com o juiz Child ele disse espera um momento vocês vocês religiosos existem certos conhecimentos que eu não tenho isso significa que o que vocês tem uma história mais rica do que a minha vocês é que tem que traduzir para mim não é uma coisa exclusiva mas essa foi a mensagem que a responsabilidade está sobre vocês e não sobre nós nós culturalmente somos cegos aquilo que vocês acreditam então vocês tem que dizer para nós o que vocês querem que nós acreditemos ou pensemos é isso que eu tenho pensado ultimamente diferentes maneiras ao sentarmos aqui em diferentes sessões uma das coisas importantes é o problema que nós temos de contrabando de ideias espera um pouquinho se eu se as pessoas estão se existem certas ideias que estão sendo contrabandeadas por uma ideia para um para a religião ou para o secularismo ou assim por diante então nós devemos ser honestos nessa área um dos pontos que nós precisamos pensar é como que nós lidamos com a tradução quanto mais eu penso sobre isso quanto mais eu esse trabalho deve ser feito unido não é unilateral não tem apenas uma direção a tradução tem que ser feita apenas por um lado em relação ao outro lado nós precisamos trabalhar em conjunto nesse processo de tradução de entender o que um está tentando falar qual é o idioma de cada cultura em relação a esses assuntos que abordamos aqui uma das pessoas que estava aqui conosco eu ouvi ouvi-lo falar começamos a pensar mais outras maneiras em que podemos vir o secularismo não apenas de uma só maneira mas de várias maneiras existem várias religiões vários estados religiosos mas países religiosos mas os estados que são secularistas tem que haver lugar para eles para que as tradições religiosas do pluralismo que nós tanto queremos viver seja uma realidade temos que pensar quais são os tipos de instituições sociais que vão dar lugar ao lugar ao mundo pluralista que nós vivemos tivemos apresentações maravilhosas falando sobre maneiras de tipos de governos que podem nos ajudar nós vamos trocar agora de intérprete para dar um eu gostaria de expandir um pouco esse formato acho que é um sinal de que eu estou envelhecendo espero que não senil mas só mais velho eu gostaria de pensar de quando nós começamos fazendo essas conferências bem naquela época 20 anos atrás a corte europeia tinha decidido o seu primeiro caso sobre o artigo 9 da cláusula religiosa da convenção europeia e tinha havido casos prévios da comissão e a corte ainda não tinha decidido nada sobre o artigo 9 foi o caso coconut sobre o direito de envolver-se com a persuasão religiosa 20 anos atrás o congresso passou o ato de restauração de liberdade religiosa que o artigo que foi falado relembrado pelo senador Retti no domingo 20 anos atrás organizamos uma das nossas primeiras conferências com o Filapovic não sei onde é que ela está agora foi um tempo notável no leste europeu quando as coisas estavam mudando as pessoas estavam buscando novas formas de viver e eu tive a oportunidade de levar o presidente da universidade que eu fiz isso com uma certa trepidação certo receio porque eu mas eu sei que vocês não podem ler o crâniano eu tenho que dizer que um dos momentos mais emocionantes da minha vida foi assistir eles olhando para a revolução na televisão ouvindo sobre isso a distância por televisão tendo uma noção dos problemas que o país estava passando esses são contextos nos quais nós pensamos e trabalhamos em cima deles tentando ajudar-nos mutuamente a traduzir o que está acontecendo 20 anos atrás o juiz Wallace veio a nossa primeira conferência e tem estado em todas desde então com exceção de uma quando ele teve que uma reunião no lado pacífico foi uma boa desculpa mas ele tem sido um apoio que tem tornado possível para nós aqui fazer algumas coisas importantes e boas 20 anos atrás a Elizabeth Clark era uma das alunas e naquele momento nós fizemos algumas coisas em outubro fazemos em outubro e abril imagina em outubro dois três meses antes das provas finais em abril eles estão dois três dias antes das provas finais e naqueles dias não tínhamos esses tradutores nós tínhamos a Elizabeth traduzindo por 40 horas para o pessoal no leste europeu então eu tive aí uma noção do que significa para os alunos o que eles têm feito o que ela tem sido capaz de fazer eu acho que eu conheci em 98 numa conferência como esta acho que foi uma conferência que me ensinou conferência não é só dar informação é também construir redes de contatos redes sociais e daí saiu o nosso livro esse é o nosso livro de mesa e foi uma oportunidade incrível de juntar 50 dos maiores especialistas na liberdade religiosa e que lançou o fundamento para muitas outras coisas agora eu preciso dizer para vocês que uma das coisas que eu aprendi sobre essas redes que formamos mas nós passamos horas falando sobre o problema de como fazer ganhar espaço para diferenças o que era ver alguém tentando aprender sobre uma outra tradição religiosa minha própria por exemplo não uma que ele queria se converter mas ele estava comprometido a mostrar e a respeitar acho que isso é parte do processo de tradução acho que todos nós temos uma noção de reverência e podemos senti-la em outros em outros que talvez não entendamos bem a sua ideia de reverência mas podemos sentir a sua noção que transcende isso mesmo que não entendamos perfeitamente existem outras várias coisas existe uma tendência hoje em dia de falar sobre país que nos preocupam em particular essa é a linguagem mágica para entrar na categoria de a violação de direitos humanos eu estou convencido que precisamos buscar países de oportunidades em particular e precisamos incluir em qualquer país que esteja na nossa lista precisamos incluir nosso próprio país e nossa própria vizinhança porque é aí que nós poderemos seremos capazes de fazer alguma diferença 20 anos atrás eu estava despendendo muito tempo no leste europeu em diálogos e conversações sobre o que fazer como novas leis deveriam ser redigidas em particular como leis religiosas deveriam ser redigidas e falando com as pessoas sobre liberdade religiosa você é americano você tem uma abordagem diferente nós aqui temos uma religião dominante e temos que levar isso em consideração e aí eu ia para casa e nessa época havia um grande debate aqui sobre a constitucionalidade da oração nos conselhos de Salt Lake City havia um grande caso em julgamento e muito debate no estado e eu fui em várias reuniões e no final de cada reunião eu tinha a seguinte experiência as pessoas que não eram mormons chegavam perto de mim e diziam nós vivemos no estado com uma religião de maioria majoritária e eles diziam isso quer dizer que precisamos ser sensíveis às minorias particularmente e ao contrastar isso era para mim realmente muito impressionante porque era ir e vir num assunto eu estava convencido que as pessoas que estavam dizendo que as pessoas que falavam do ponto de vista minoritário que aquilo era o que nós realmente devemos prestar atenção acho que o que aconteceu é que o Supremo Tribunal tomou uma decisão realmente notável que em muitas formas resolveu o assunto a questão política de outra forma eu achei que ia ser ia requerer uma emenda constitucional na próxima sessão legislativa mas de maneira o que me impressionou em Salt Lake City tendo um ganhado o direito a ter a oração respeitou a minoria na comunidade e apesar de ter ganho esse direito então acho que é uma das coisas que devemos pensar se você dispende tempo no cenário mundial lhe cura de qualquer ideia ou noção de que você é uma religião majoritária porque não existe isso no âmbito mundial nós estamos em enclaves isolados onde podemos ali ser a maioria mas não num âmbito mundial precisamos trabalhar melhor nessas sensibilidades e também 20 anos atrás eu me envolvi numa tradução desse livro eu nem acredito que já fazem 20 anos é um livro bem obscuro que o que eu pensei foi que o que esse processo se parecia e era um livro bem curtinho mas no processo de traduzi-lo eu trabalhei com alguém que já tinha sido assistente do que ele oferece que era o autor do livro e ele vai de volta ele se reporta a ideia eu não quero falar do que ele faz mas na minha perspectiva explica um pouco de porque a lei comum o direito comum é diferente do direito civil tradicional mostra algumas das raízes do nosso sistema legal em linhas gerais mas em retrospectiva é que vi das muitas horas que eu estava trabalhando ali na tradução com esses enormes dicionários e não importava quão grosso o dicionário fosse as palavras que a gente precisava estava sempre entre as palavras que estavam no dicionário e a gente tinha que buscar alguma outra palavra além disso eu precisava saber algumas coisas sobre antiguidades e grego e romã e o mundo intelectual do romano porque isso era o pano de fundo e eu precisava de alguém nós discordávamos de toda maneira imaginável mas ele ajudou-me a fazer essa tradução e eu acho que ao pensar sobre isso e alguma das frases que eu escrevi muitas frases na época e não trouxe as comigo mas acho que eu realmente acho que na tradução precisamos de ajuda precisamos de exemplos precisamos ver como outras pessoas resolveram aqueles problemas precisamos trazer um esclarecimento humano e reconhecer que pessoas diferentes vão ver por ângulos diferentes e isso é fundamental a arte da tradução não é apenas uma arte verbal mas é uma grande arte de traduzir justiça para a realidade e isso é um projeto no qual todos podemos nos beneficiar ao trabalhar com outros é um dos maiores empreendimentos humanos e realizar esse trabalho no domínio da liberdade religião é um dos maiores esforços humanos porque isso chega tão próximo do núcleo da dignidade humana o papel da transdução é uma incumbência de todos nós esperamos que a conferência possa ter contribuído de uma forma mesmo que pequena para ajudar a todos nossos projetos de tradução nesse contexto obrigada e aí Obrigado.